Nas cidades que ainda não tiveram fechamento obrigatório do comércio, lojistas ficam em dúvida sobre manter ou não as operações. Vitor Brown. Os donos de micro e pequenos negócios devem fazer as contas e avaliar se vale a pena manter as portas abertas durante o período da pandemia de covid-19. Diante da forte queda do fluxo de consumidores, o gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae São Paulo, Enio Pinto, explica que é preciso calcular o custo de operação. É o custo com comissões de venda, com água, com luz, com utilização daquele estabelecimento, com deslocamento do funcionário, com alimentação. Se o seu volume de vendas está inferior ao custo de operação, então vale a pena você, num primeiro momento, fazer uma redução de equipe. Tentar reduzir parte do seu time, antecipar férias de parte do seu time. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, avalia que é um bom momento para que os lojistas invistam em serviços de entrega. Eu acho que o serviço delivery vai crescer muito durante esse período e, como se diz, toda crise também encerra oportunidades que podem ser aproveitadas. Outra recomendação do gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae São Paulo, Enio Pinto, é para que o empreendedor dialogue com os fornecedores para evitar novas dívidas. Eu preciso chamar todos os fornecedores e dizer muito claramente o seguinte, eu não quero me tornar um inadimplente. Eu quero postegar prazos e melhores condições para que eu honre os meus compromissos com você. Todos terão compreensão nesse momento. Em muitos locais do país, os estabelecimentos que prestam serviços não essenciais já foram obrigados a interromper o atendimento presencial. É o caso de São Paulo, cidade que concentra o maior número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil. No site do Sebrae, os micro e pequenos empresários encontram uma cartilha com dicas de como enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Eu volto a insistir na tese de que quem mais sofre nessa história não é a área da saúde, sim da economia. Nós teremos pequenos, médios e empreendedores, se essa crise se alongar, falidos. É exatamente isso que vai acontecer. As empresas vão falir. E os governos têm adotado as suas medidas. Mas insisto, falta uma medida. Se fecharam o comércio, se não deixaram com que os comerciantes possam produzir, se há quarentena, por que não também reduzir os impostos que não são essenciais? Deixar de fazer com que o empreendedor, o pequeno e médio empreendedor, tenha que pagar esses impostos. Eles não estão trabalhando. É algo absolutamente injusto manter os impostos da maneira como estão com as pessoas dentro de suas casas não podendo produzir. Elas não vão deixar de pagar impostos porque elas não querem. É porque simplesmente elas não podem sair de casa. Interessante que o presidente Donald Trump aqui vem tomando medidas nessa linha de poder postergar o imposto, que é uma medida básica nessa hora. E o presidente Donald Trump, por ser também um empresário, principalmente da rede de hotelaria, ele entende o custo econômico disso. Então, ele já tweetou hoje, exatamente nessa linha, que em 15 dias vai reavaliar o que aconteceu em relação ao shutdown. E ele diz que a cura não pode ser pior que a doença, que é algo que alguns estão tentando trazer para o debate, na linha de que você não pode matar a vaca para pegar o carrapato. É preciso ter algum equilíbrio porque vai afetar vidas. É uma questão de vida, não é uma questão só de economia. Economia é vida. Então, esse debate precisa ser trazido à tona. Eu vejo muita gente com uma prisão cognitiva que cai em contradição, que diz o seguinte, olha, você não pode liberar ninguém, tem que fechar estradas, tem que confinar todo mundo em casa. Ao mesmo tempo, essa pessoa reclama que falta um produto na prateleira, como se o ovo da galinha brotasse na prateleira sem distribuição e produção, e também reclamam de corte de salários ou então demissões. Quer dizer, não dá para ter tudo, não dá para ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Se você começa a exigir esse tipo de medida drástica que fecha totalmente a cadeia produtiva, é óbvio que isso vai ter consequências, a começar pelo emprego e pela falta de recursos para pagar salário e impostos. E o governo precisa dos impostos para investir em saúde.